Música Quem diz, ah, sala de couro de cobra. É não, de primeira eu fabricava com couro de cobra. Isso aqui é uma vaqueta. Peguei na perna da véia, pensei que era nada fia. Desculpe, senhora dona, que era de noite e eu não via. Perna de véia é cascuda e perna de moça é macia. Olá pessoal, estou aqui na cidade de Missão Velha. E eu vou mostrar pra vocês aqui a tradicional feira livre da cidade. Como também os bastidores da vaquejada pessoal, que é bem tradicional aqui também na cidade. Uma vaquejada que reúne diversas pessoas e costuma ser bem animada aqui na cidade. Então, bora pro vídeo. Estou aqui pessoal, em frente à igreja de São Francisco, aqui na rua Coronel José Dantas. E logo mais embaixo tem um movimentozinho de feira, né, bacana aqui. E aqui também tem muitas confecções, olha só. Essa rua aqui que é bem movimentada aqui na cidade. E a gente vai descendo aqui pra mostrar pra vocês pessoal. Vamos descendo, já vai começando a ter muita variedade de confecções, de calças, né. E logo aqui também já fica o mercado público da cidade. Muito bacana. E aqui embaixo descendo, fica também a tradicional feirinha de fogo. Então estamos no período de São João. Bom dia, tudo bom? Muita variedade, né? É. Olha só. Tem um traje. Tem uma garba nonona aqui também. Quanto é essa daqui? Três reais. Essa daqui é grande pra pouco, né? É. Olha só pessoal, variedade também. Aqui de Missão Velha. Então obrigado boas vendas, viu? Ó. Olha só pessoal, tem muitas barraquinhas aqui, né. E aqui fica o mercado público, né. Da cidade de Missão Velha. Olha pessoal, tem uma feirinha aqui de fogos, né. Muito bacana. Tem um homem do estado que sai pra cá. Né. Olha só que legal. Muita variedade. Vamos aqui com André Ascariri. Nossa amiga aqui, estamos na feira dos fogos de Missão Velha. Se inscreva no canal de nossa amiga André Ascariri. Melhor YouTube do Cariri. Viu? Estamos aqui vendendo bomba, tráque, salão, rapiçaia, chuvinha. Muita variedade, né? Tem variedade, André. Olha só. Você é o cara. Estamos aqui em São Velha. Melhor YouTube do Cariri. André Ascariri. Um abraço pra meu amigo Paulo Quezado. E Jardim, Galego dos Picolé. É isso aí. Valeu André. Vamos na hora, meu amigão. É. Valeu. Falou mesmo. E aqui é a parte de fogos. E mais descendo ali, pessoal, tem a feira de frutas e verduras, né. Muitas confecções. Vamos mostrando pra vocês aqui. Na localidade. E aqui também começa uma parte que tem muita variedade de material de cozinha, né. Alumínio. Tem muita coisa bacana aqui nessa parte. Bom dia. Tudo bom? Muita variedade, né? Olha só, pessoal, que bacana. Tem ralo pra ralar coco, né. Ferramenta também. E tudo um pouco tem aí, pessoal. Olha a missão velha, viu? Olha só que bacana. Vamos descendo aqui que aqui é coisa bacana aqui. Trigiteiro também, né? Quanto é? Quanto é? Isso aí tá de 16 reais. Tapioca, né? Tapioca aqui é tapioca pra fitar três ovos de uma vez só, né. Três ovos de uma vez só. Mesmo. Sem óleo. Sem óleo. Bem bacana. Tem muito material mesmo. Aqui é a lojinha do? Aqui é a loja do Edvaldo. Edvaldo. Porta-baraça, Edvaldo. Tudo de bom, viu? Olha o seu maior. Muita coisa mesmo, viu? Missão velha, pessoal. Olha só o fato. Tem candeleiro. E tudo um pouco tem, pessoal. Tábua aqui de madeira, né? É colher. Tesoura. Aqui na feira de Missão Velha. Muita variedade, pessoal. Vamos girando aqui nessa parte também. Tem muita coisa bacana aqui pra conferir, né? A feira aqui do Nordeste, que é animada. Tem de tudo. Olha só. É moinho. Chucade pra boi, né? De tudo um pouco tem aqui. Olha só que bacana. Tem muitas confecções nesse lado também, né? Muitas coisas bacanas. Opa! Olha só. Aqui nessa parte tem confecções. Aqui em Missão Velha, que é a partir do dia 30 ao dia 3 de julho, já vai começar também a tradicional vaquejada da cidade, pessoal. É uma vaquejada bem tradicional aqui na cidade. Costuma vir muita gente. E vai ter diversas atrações musicais também. E eu vou estar mostrando também a vaquejada. Então você que quer acompanhar de perto, né? Vale a pena vir aqui prestigiar essa vaquejada. Aí se você não puder vir, acompanha o nosso canal que a gente vai estar mostrando também o movimento da vaquejada. E aqui nessa parte da feira, onde tem frutos e verduras, pessoal. Olha só. Muita variedade mesmo. Como estão bem grãos aqui. Muita coisa. Bom dia! Tudo bom? Bom dia, tudo bom. O feijão tá bonito, hein? É a parte de quanto de corda? É R$6,50. R$6,50, né? É. Olha só, pessoal. Tem um carioquinha também. Tá de quanto carioca? O carioquinha é de... R$10,00. R$10,00, né? Tem até o feijão vermelho, pessoal, carioca. Esse aqui é R$12,00. R$12,00. Olha só. Parte dos grãos aqui. Feira livre de missão velha. Boas vendas, viu? Valeu, mano. Tudo de boa. Melancia tá agraúda, hein? É bom e barato. Tá de quanto? R$12,00 faz R$10,00. R$12,00 faz R$10,00? Tá agraúda, hein? Grande mesmo aqui. E o repolho tá quanto? Depois é R$10,00 a peça aí. R$10,00, olha só. Aí é baratinho, né? Aqui. Traço na feira livre de missão velha. Tem até uns pedaços já também. R$10,00. 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 R$3,00? R$3,00. R$3,00 o pedacinho já. Tudo de bom. Boa feira, viu? Valeu. E missão velha, pessoal. Olha só. Aqui é a parte de frutas e verduras. Olha lá na frente. Já tem uma movimentaçãozinha grande, né? Olha só. Bom dia, tudo bom? Olha só. Quanto quanto aqui a apelada? R$5,00. R$5,00. Tá barato, tá bonito aqui a tomada. Tem um pimentão também. É quanto, mãe? R$2,00. Só R$10,00. Na feira que acontece toda segunda, né? Toda segunda tá aqui. E quanta tatinha tá quanto? R$5,00. R$5,00. Na cebolinha? R$5,00 também. R$5,00 também, né? Com pacotinha, assim, R$2,00. R$2,00. Muita coisa boa e pastura, né? Então, boa feira. E boas vendas, viu? Obrigada. Olha só, pessoal, aqui. E aí? Opa! Missão velha. Você encontra. É a banquinha do neném. Tudo bom? R$5,00. Olha só, pessoal, aqui. Começa a partura. Opa! Como é que tá aí? Tudo em paz, né? Como é que tá os preços hoje aqui? R$5,00. A batalhinha tá quanto? A batalhinha tá R$4,00 o quilo. R$4,00 o quilo. R$4,00. E a tomate? Tomate tá R$4,00 o quilo. R$4,00 o quilo aqui, ó. Que é a banquinha do neném, né? É. Aí, ó. Neném tá tá. Neném tá tá aqui. E a banana tá quanto? Banana dá R$3,00 a vida de R$2,00 por R$5,00. R$2,00 por R$5,00, né? Olha só, é partura. Então, boa feira, viu? E tudo de bom. Olha só, pessoal, aqui. Muitas banquinhas, né? Aqui na Feira Livre de Missão Velha. Tá de quanta uva? R$8,00 o quilo. A uva tá agrauda, viu? Pensa, não é agrauda. Olha só, pessoal. R$8,00. E aqui a batalhinha tá quanto? R$6,00. R$6,00. E a cenoura? Cenoura e baterraba. Preço só aqui, ó. E a batalhinha tá quanto? R$4,00. R$4,00. Se a uva é de R$6,00. R$6,00, né? Tanto a branca contra a outra. Aqui é partura. Então, boa feira, viu? E tudo de bom. Valeu. E vamos virando, pessoal, aqui na Feira Livre de Missão Velha, né? Outra feira bacana aqui, pessoal. Nossa região do Cariri. E vamos mostrar aqui pra vocês, né? Também. A partura que tem essa feira aqui, pessoal. Bom dia. Bom dia. Tem preço, tem de muito aqui, né? Tem. Tem que ter feira, olha. Quanto é aí? Corante. Corante do Luanda. É vendido do boyzinho, é? É. Quanto é? Sim, ó. R$1,00, ó. R$1,00. R$1,00 só? R$1,00. Olha, tá bem baratinho. Barato, cara. Marcelo real. Marcelo. Tem de tudo aqui, olha só. Isso aqui é? Aí é carbonato. Carbonato, né? Real também. Real. Aqui é louro, aqui é bulto. Tem de tudo aqui, viu? Tem de tudo. A banquinha do... Hã? O nome do senhor? Luiz. Luiz, né? Então, forte abraço, Luiz. Luiz Ramos. De boas vendas aí, viu? E tá chegando, pessoal. Deu da vaquejada. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Partido dia 30 de junho, pessoal. Começa a vaquejada de Missão Velha. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Pra tudo mais barato aqui, olha a promoção. Uva sem cimento, sem cimento, um melzinho. Só um... Aí, ó. Sete reais aqui o mozinho. Bora, tem uva, boa, tomate, girmum. Aqui é o girmum de leite, ó. Primeira. Tá graudo, viu? Tá. Só o filé, meu patrão. Tá quanto aqui? Tem mais de agonhar, mas sete reais. Sete. Sete reais. Bora levar. Olha só, e aqui, a tomate. Tomate, agora baixou o preço, viu, tomate? Baixou, tá. É cinco contratos, viu? Todo canto é dez, ó. Faz cinco. Já tá cinco, velho. Tem só o restinho, viu? Logo, logo que você acabou, viu, aqui. Aqui é a feira de missão velha, pessoal. É fatura aqui. Tem de tudo um pouco aqui. E olha só, pessoal. Muita gente aqui já, né? Na feira. É só um real, só um real. Tem de tudo aqui, olha só. Aqui tem fava, tem andu. Bom dia, tudo bom? Tá de quanto a fava? Tá de dez. Ó, pessoal, dez reais aqui o mozinho de fava. E o andu tá quanto? Dez também. Dez também. Tá bonita aqui, olha só. Dez reais, pessoal. O mozinho de andu, como também de fava. Olha só que bacana aqui. Também tem a goiabazinha. Tá de quanto o mozinho? Dois reais. Goiabazinha. Tá bonita aqui, bem limpinha. Dois reais. Na feira livre de missão velha, pessoal. Olha só. Muita gente aqui nessa parte, né? Tá movimentado. Então, boas vendas, viu? Obrigada. Aqui em missão velha, que tem uma população muito grande também, na zona rural, onde tem muitos sítios aqui. Aí tem uma comunidade muito forte também, morando na zona rural aqui da cidade de Missão Velha. Nessa pracinha também é um local onde tem muitas pessoas que vêm de mercadorias, né? Tudo ao redor aqui da praça. E também logo aqui nessa parte onde ficam os pontos de ônibus, que vai pra Juazeiro, pra Crato, né? Muito bacana também aqui essa localidade pra visitar. Chegando aqui na pracinha, a gente já observa aqui que tem muitas confecções, né? Roupa de bazar, olha só. Vendendo no chão, né? Aqui nessa parte. Muita coisa bacana pra conferir também. E aqui na parte central também, muitas roupas, né? Nessa parte ali o pessoal vende sapatos também, olha só. Nessa pracinha que é movimentada também. E ao redor também, assim nessa parte, né? Tem várias lojinhas, banquinhas aqui, onde vende mercadorias também, né? Aqui mostrando também essa pracinha, pessoal, que é muita mercadoria. E aqui, olha só, uma lojinha com muitos plásticos, né? Muita variedade. Muita coisa bacana aqui, olha só. Alumínio, plásticos, né? E tudo um pouco tem. Bom dia! Tudo bom? Tem muita coisa, né? Aqui é alumínio, é plástico. Olha só que bacana. Você tá toda segunda-feira aqui? Toda segunda, né? Olha só, pessoal. Em missão velha, né? Tem a paulistinha, Tem mantimento, tem bacias, né? É a parte bacana aqui da feira. Então, boas vendas aí, viu? E vamos adentrar aqui no mercado público, pessoal, de missão velha. E olha só, só. Bem decorado, né? Com diversas panderolas também nessa parte. Bonito de ver, pessoal, aqui. Olha só. Tem frutas e verduras, né? Nessa parte. E também tem variedades aqui, né? Aí são diversas barraquinhas, né? Lojinhas que tem aqui nesse local assim, nos dois lados. E tem muita coisa, pessoal, aqui. Olha só. Tem alumínio e variedade. Bom dia! Tudo bom? Muita coisa aqui, né? É! Olha só. Muito bem, olha aí. Alumínio. E tudo um pouco tem aqui nessa parte. Por causa de boi, né? É! Tem coisa. Olha só. E temperos também, né? É! Aqui é a lojinha do... É! Tipo dos temperos. Tipo dos temperos, né? É verdade. Olha só, pessoal. Aqui no mercado público. E Missão Velha. De Missão Velha, né? Estou decorado também aqui. Olha só se faz a canada. Eu vou mostrando pra vocês aqui também. Uma alimentação. No mercado aqui da feira, né? De Missão Velha. Tem muita variedade. É bem mal pintado, pessoal. Aqui, né? Nessa parte. E é bom demais, pessoal. Visitar as Pirolídeas do Nordeste. Que é bem animado. Tem muita coisa em conta, né? Muita variedade. E é sempre bom, né? Estar nesse ambiente aqui. Da cultura nordestina. Que é essa feira de rua, né? Que há muito tempo acontece essa tradição. E aqui, logo no lado do mercado público, né? Tem esse espaço aqui. Onde tem algumas pessoas que vendem frutas e verduras. Local onde também vende refeições, né? Olha só. Pessoal desbunhando feijão. É! 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 Minha cidadezinha aqui pequena do interior cearense. E mais animada aqui a feira. E a feira de Missão Velha segue animada, pessoal. A gente tem essa parte aqui. Onde tem muitas confecções, né? Olha só. É som, é música, né? Aqui é Missão Velha, pessoal. Aí aqui, olha só. Muita variedade. De roupas, né? Infantis, adultos. Muitas confecções, né? E também período de sanjão. Tem muitas camisas quadriculadas, né? Aqui nessa parte. Olha só. Muita coisa mesmo aqui na feira livre de Missão Velha. Chega a rua é fechada, pessoal. Com muita variedade, né? De confecções. Aqui. Nessa parte. Olha só. Muita coisa mesmo. Chegando a vaquejada de Missão Velha. Mostrei pra vocês a feira livre. Agora já estou aqui no local onde vai acontecer o evento, pessoal. A tradução é o vaquejado de Missão Velha. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco da estrutura, né? Que está chegando, pessoal. A partir de sexta-feira. A partir do dia 30, né? Começa a movimentar aqui da vaquejada. E vai ser bacana, pessoal. E aqui no espaço da pedra de boi. Local aqui já montada a estrutura, né? Com as arquibancadas. E aqui a pista. Onde vai acontecer todo o movimento, pessoal. Olha só. E também durante o período da vaquejada vai ter diversos palcos, né? Espalhados pela cidade. Onde vai ter as bandas de forró tocando pra animar o pessoal que chegar também na cidade. Olha só, pessoal. Cavalão bonito aqui. Na pista da vaquejada, pessoal. Já está começando a montar a estrutura, né? Dos parques. Não vai ter essa faixa aqui assim. Montada. Os parquinhos, né? Essa faixa aqui também. É um local bem ângulo, pessoal. E é bem fácil chegar aqui. E logo aqui do lado. Do outro lado já se encontra a via, né? A CE. Que liga aqui. De Juazeiro, né? Lá no fundo. Seguindo direto aqui na avenida. Chega aqui na beirinha do parque, pessoal. Olha só. Local imenso aqui, né? Essa vaquejada que vai ser a edição número 53, pessoal. Aqui já é uma tradição muito forte, né? Dessa vaquejada Missão Velha. É considerada também uma das maiores do interior nordestino. Aqui no local da pista de areia. Onde vai ocorrer a derruba de boi, né? Que é bem grande aqui. Olha só. Com a estrutura. Local cercado onde fica aqui, né? Os gados, os bois. Todo movimento aqui vai acontecer. A partir do dia 30. E aqui tá pegado, pessoal. Chegando já o movimento da vaquejada. Os retóxos finais aqui. Preparando aqui o cercado, né? É que o espaço é grande, pessoal. Pra pega de boi, derruba aqui. Olha só. E vai ser bonitinho. Mas aqui voltando a cultura, né? Da vaquejada aqui de Missão Velha. E eu vou estar aqui mostrando tudo pra vocês. E aqui, pessoal. Estamos aqui no local Mauro Celeiro. Aqui de Missão Velha. Importante artesão aqui da região. Onde vai fazer as peças também. Pras meninas do desfile do vaqueiro. Olá, Mauro. Tudo bom? Oi, bom dia. Tudo bom? É que faz importantes peças, né? De vaqueiro aqui. Tá quanto tempo aqui já, Mauro? Fazendo essas peças incríveis de artesão. Eu já tô há mais de 40 anos aqui. Por aqui, nessa batalha. Isso, pessoal. São peças incríveis. Material de selaria, né? É. Faz aqui tanto o quê? É chapéu também de couro? Eu faço terno de couro pra os vaqueiros do campo. E também faço aquele vaqueiro estilo Gonzagão. Aquele terno de couro florado, né? Aqui é bem rústico, né? É. Essa aqui é eu que fabrico. Essa aqui também é eu que fabrico. Essas duas aqui, você já... Essas aqui também. Bem trabalhadas, né? É fabricação minha, viu? Esse couro, alguém diz... Ah, selo de couro de cobra. É não. De primeiro, eu fabricava com couro de cobra. Isso aqui é uma vaqueta. A vaqueta é feita do couro do boi. É porque as indústrias, né? Tem as máquinas que fazem... Fazem esses desenhos no couro. Pois é. E aí fica bem bonito, né? Esse design. Pronto. Essa aqui também é fabricação minha, essa. Essa é pequena. É. Fabricação minha. Essas aqui não. Essa aqui chama-se a cela australiana. Logo quando eu comecei a trazer ela pra cá, ela é fabricada em Minas Gerais. Aí vai lá pra cachoeirinha. É um material diferente, é? Tipo assim. É, isso é uma cela diferente. Então, logo quando eu comecei a trazer ela pra cá, que chama... Ela é própria pra cavalgada, a cela é própria pra um cavalo manga larga. Eu até vendia muito, mas parou a venda. O pessoal, a cela da preferência é essa. Porque essa cela aqui, ela serve pra cavalgada, ela serve pra raquejada e ela serve também pra trabalhar no campo. O vaqueiro do campo. É uma cela boa que o vaqueiro se abaixar. É uma cela que serve pra tudo. Então, vamos dizer, quem vai comprar uma cela, vamos dizer, quem pode possuir três, quatro, cinco, oito, dez celas, tem essa, tem essa, tem de vários tipos de cela. Mas, vamos dizer, quem tem condição de comprar só uma, compra essa aqui. Ele vai pra raquejada, ele vai pra cavalgada, e ele vai também pra pega de boi no mato. Faz a luta completa com esse tipo de cela. A cela comercial é essa. E aqui, pessoal, a cela infantil também é bem pequenininha, né? É pra pônei, né? Da minha neta. Uma netinha que eu tenho, com três aninhos. Um bonito design também aqui dessa pequena cela. Bacana de ar. Feita também com mauro celeiro, aqui, ó. É aqui no mauro celeiro, pessoal, mostrando aqui a grande variedade do artesão importante aqui na região, né? Onde vai fazer peças também. Para as meninas do desfile do vaqueiro, pessoal. Aqui na cidade do Missão Velha. Olha só que quanta variedade aqui, né? Trabalhos incríveis aqui. De mauro celeiro. E aqui na vaquejada, pessoal, o desfile vai passar nessa rua aqui, descendo. E as lojas vão passar pelo momento, vão decorar aqui as fachadas das lojas, né? Onde o desfile vai passar. Inclusive, aqui uma das lojas que vai estar, né? Tudo decorada no desfile. Olha só. E vai ser bem bacana, pessoal. Quando você vai passar aqui o desfile, né? Da rainha do vaqueiro. Aí vai ter diversas lojas decoradas aqui, e assim, né? Conumentadas. E vai ser bonito de ver também aqui no movimento da vaquejada de Missão Velha, pessoal. Olha só que bacana, né? Vai ser tudo decorado. E o cavalinho aqui nessa parte, né? Outro momento bacana que vai acontecer aqui durante a vaquejada também de Missão Velha. E aqui já o esquenta da vaquejada de Missão Velha, pessoal. Olha, já tá animado aqui. Bacana de ver. É o esquenta da vaquejada, né? Muito obrigado. Música 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 Eu estou com a primeira vaqueira aqui De Missão Velha, que tem história aqui na cidade Olá, bom dia Eu era vaqueira até boazinha Agora eu não Fazia assim Eu corria muito, mas meus irmãos Eu gostei, toda vida eu gostei De vaquejada Sem coisa de gado, não é? Mas não era assim na sociedade não Na madeira de São Pedro, São Mio Assim, só nós dois E o bicho Só nós dois brutos e a pessoa Aí eu gostava disso Então eu ia correndo vaquejada Mas tu, o que é que tu vai fazer na vaquejada? Eu digo, mulher Eu vou correr com meus irmãos, mas Eu só dou o rabo Oxê Eu digo, o rabo dá reis Porque eu não vou tentar derribar aquele rabo Isso não dá, não sabe? Aí ficava uma piada, né? Porque eu dizia desse jeito, não Só vou dar o rabo Aí a gente ia participar daquela vaquejada Aquela folia toda Mas eu não gostava Nunca gostei de beber Sempre ir pra vaquejada Pra forró Pra todo mundo Dinheiro no bolso de pagar a pinga Pra meus irmãos Pra meus outros colegas Essas coisas assim Eu gostava, não sabe? Mas sempre gostei de vaquejada Mas aí As velhas vai chegando E outra coisa Aqui, nas vaquejadas daqui Do Missão Velha Acho que de todo canto É também assim O povo faz Como se diz Por um exposto Eu fazia porque gostava A coisa que eu gostava mais no mundo Era de lutar com bicho bruto Meus irmãos montavam em burro brabo Eu disse Meninas, vocês vão montar Meu pai dizia Ah, vão judiar com a menina Eu disse Fica aí, eu vim da queda Não tinha uma vez que os meninos montassem em burro brabo Pra eu montar também E parece que tinha uma coisa Tinha uma coisa que me segurava Nunca caí, não Uma vez só fiz assim Eu me abaixei Entre um pilão e uma cerca Aí a cabeça do burro Veio contra a minha boca Foi sangue pra desgraçar Mas eu não caía, não Aí então eu ficava nisso Aí então, pronto A gente ia pras vaquejadas Era tão reparado Que eu ia chegando A urbina e teita Lá vem a filha do Manohebrais Aí aqui eu venho a cavalo, né? E era ignorante Mulher andava escanchada No cavalo Quando eu vi uma pessoa na porta Que passava a perna bem depressa Lá o galopando Do mesmo jeito era com o gado Quando eu ia buscar o gado Aí os meninos diziam Eita, lá vem ela Lá vem escanchada Feita um marchão Quando eu via Aí me arrumava também Pra ir pro campo Mas os meninos Na porta da cozinha Que era reparado Tá no mais os homens Já saia todo encorado Aí meu pai dizia assim Olha, vocês não vão judiar com a menina não Porque ela é a coisa E vocês botam ela no fogo Mas ia pro mato Foi um dia Tinha dois garrotos ladrão Aí eu e meu irmão Até ele já morreu Aí botemos o nome Desses dois garrotos Um é janeiro E o outro era fevereiro Eu disse Vamos derrubar esses dois garrotos Ele disse Mas torto É uma desgraça Ele dizia desse jeito Não sabia nem chamar direito Eu disse Por quê? Ele disse Opa Nós não tem arreio pra botar não Eu disse Nós botamos uma coisa Qualquer coisa Ele correu com o dele Derrubou abaixo Botou logo Perto de casa E o meu correu Manel Filho Samandie Eu corri em procura da cachoeira Lá por o Copim Vim por o Roecoro Quando cheguei lá Na casa do Finale Zé Gato O rapo Apanhei o garrote E derrubei E eu digo E agora o que eu faço? Olhei pra um canto e outro Aí tava com um sutiã velho Tirei Tem no pescoço do garrote Pra quando Eu chegar lá Com ele Eu dizer Os outros iam dizer Que era mentira minha Que eu não tinha sinal nenhum Aí eu botei um sutiã velho Que eu tava No pescoço do garrote Aí pronto Aí ficou E fui pra casa Aí quando chegou em casa Os meninos Isso é uma desgraça Pois essa negra A coisa melhor do mundo É se trabalhar com gado Vestir um gibão de couro Entrar num mato fechado Deitar na pá de um cavalo De babicacho passado A coisa doer A coisa A coisa no mundo Que o homem não deve fazer Comprar terra de questão Ou fazer negócio sem ver Se casar com moça falada Vai ser corna até morrer E há quatro coisas no mundo Que me faz admirar É o trem correr na linha E o navio correr no mar As galinhas comerem milho E beber água E não mijar Né mesmo? Galinha não mijar A toalha Peguei na perna da véia Pensei que era nada fia Desculpe senhora dona Que era de noite Eu não via Perna de véia é cascuda E perna de moça é macia Rolava em cima da serra O vaca preta bonita Trazendo no chucai Seu belo laço de fita Seu nome é Rosa do Prado E os amor de Carmelita Minha mãe quando eu morrer Coloque no meu caixão O meu terno de couro Peneira e chapéu de bão Pra mim brincar com São Pedro Nas festas de apartação Parabéns, muito bonita Essa cultura linda Que é a vaquejada E voltando aqui A vaquejada de Missão Velha Mostra aqui as tradições Com dona Tota A primeira vaqueira Aqui da região E Missão Velha Como é muito forte A tradição da vaquejada A gente vai também Contar pra vocês Um pouco do início Da pega de boi Aqui na cidade Que tem uma relevância cultural Muito forte E aqui você vai entender Um pouco Do início de tudo Da pega de boi No município Olha, a pega de boi Ela é tradicional No Nordeste todo Só que meu avô O senhor Lordival Januário Juntamente com seu filho Que é meu pai Francisco Januário Conhecido mais por preto Do Lordival Eles foram Um dos pioneiros Da vaquejada De Missão Velha Certo Nos anos 70 Nos anos 80 Eles foram Um dos fundadores Da vaquejada De Missão Velha Eles formaram Uma associação Em Missão Velha Juntaram alguns amigos Juntaram uma associação Chamada Assovame Associação dos Vaqueiros Missão Velhense E meu avô Lordival Juntamente com o maestro Gilvão Duarte Também já falecido Todos os dois Frequentavam muito A festa do vaqueiro Em Serrita Nas lajes Mais conhecida Como a festa A festa de Jacó Eles trouxeram O desfile De vaqueiro Para Missão Velha Que hoje É uma grande Festa No município A vaquejada Também E o desfile Que a cidade Para Para ver Esse desfile Vem muitos Filhos de Missão Velha Que moram em outra cidade Só Para ver Esse desfile A maior festa Do município De Missão Velha É a vaquejada A cidade para O final de semana Só para A vaquejada É importante A cultura nordestina Manter viva Essa tradição cultural Tão forte Então muito obrigado Mostrando um pouco Aqui das origens Início Da tradição Que é a vaquejada Missão Velha Então um grande abraço Viu Eu é quem é que agradeço Francilânio Em nome Do meu avô Em nome do meu pai Eu só tenho a agradecer A vocês E estamos às ordens Obrigado E aqui nos bastidores Da vaquejada Missão Velha Aqui os equipamentos Vão ser utilizados No desfile Pessoal Olha só que legal Aqui Carrinhos aqui Que vão percorrer Nas ruas aqui De Missão Velha Olha só que bacana Já aqui Mostrando para vocês Os preparativos Do desfile Também que é bem tradicional Aqui na vaquejada E o legal também Pessoal Vou mostrar para vocês aqui Uns cavalos Feito Por Palha de bananeira Pessoal Olha só que bonito aqui Olha só que legal Esse cavalo aqui Que vai Também estar na decoração Do desfile Do vaqueiro Aqui de Missão Velha Olha só Estrutura Da bananeira E muito bonito Pessoal Aqui por dentro Parte da decoração Estão sendo preparados Aqui Também tem a faixa Das Antigas Rainhas Do vaqueiro Aqui as faixas Que elas utilizavam Para desfilar Olha só E aqui Os bastidores Os preparativos Dos equipamentos Vão utilizar Aqui O desfile do vaqueiro De Missão Velha Onde também tem Outro cavalinho ali Que vai Estar Fazendo parte Também aqui Onde ele vai ser Montado aqui Olha só Esse ano Que vai ser bonito Pessoal Aqui no desfile Da vaquejada De Missão Velha Então é isso pessoal Mostrar aqui Mostrar aqui pra vocês A tradicional Feira livre Da cidade De Missão Velha Como também Os bastidores Da vaquejada Pessoal Conversando também Com a primeira vaqueira Aqui do município Foi muito bacana Esse momento Mostrando pra vocês Um pouco Dos preparativos Aqui Nessa tradicional Vaquejada Que acontece Na cidade De Missão Velha Então é isso Então se você gostou Deixar aquele like Inscreva nosso canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Um abraço a todos